Faço a palavra ao professor Guilherme Tuxa, coordenador desse seminário, para as suas palavras finais. Obrigado, Valdir. Se eu soubesse que vocês iam bater tanto no cabrão e no Valdir, eu já fiz o seminário. Deixe-me direita. Duas pessoas que eu tenho grande estilo. Pessoal, para a gente poder encerrar, os nossos próximos desafios, a gente fortaleceu o nosso grupo de pesquisa. Acho que isso é importante para a universidade, é importante para a formação dos professores. A gente pretende fazer mensalmente, né, Sônia, uma proposta chamada de bate-papo com especialista, que eu já faço com alguns amigos, de um projeto que a gente chama de GT Swim, que é conversar com alguns profissionais da área do esporte, a gente disponibilizar isso para que outras pessoas vejam. Outro dia, a Renata falou, poxa, por que a gente não mostra isso para os outros? O Valdir colocou alguma coisa no grupo que a gente tem, mas as pessoas precisam saber disso. Acho que a universidade está muito olhando para dentro e a gente precisa atender essas outras pessoas. Uma outra proposta é essa formação, essa especialização que o Valdir falou. A nossa intenção é fazer uma especialização focada na formação de atletas em esportes aquáticos. Então, está no papel ainda, a intenção é começar isso ano que vem, mas a gente vai fazer uma formação mais global, conhecendo todos os esportes aquáticos, como um pode contribuir com o outro. E quando chega a minha época de especialização, já é normal a nossa função. A gente quer melhorar a formação. Então, a gente no grupo de pesquisa tem focado em tentar fazer a roda girar. E a gente acredita que depois as pessoas vão dando continuidade, porque se interessam, porque têm afinidade por aquilo. Agradeço mais uma vez a participação dos profissionais que estão aqui à mesa. E com muito carinho, agradeço ao pessoal do grupo de pesquisa, se eles não tivessem contribuído cada um do seu jeito, abrindo mão de um pouquinho das atividades que têm que fazer. Nada de isso teria acontecido. Eu queria pedir uma salva de balas, por favor. Então, falei aqui a tirar essas fotos do WhatsApp. Então, as fotos são assim, mais espontâneas, tá bom? Uma surpresa. E deixar aqui três pensamentos, que foi uma ideia minha e da Sônia. Conhecimento naquilo que você sabe, mas o que você faz com aquilo que você sabe. Tem a ver muito também com o que a gente discutiu aqui sobre o mercado de trabalho. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Já falou sobre isso, né? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Você não pode querer ir para ir a qualquer lugar. Você tem que querer chegar em algum lugar. Até para você saber o que você escolhe e o que você não escolhe. E, por último, tudo sempre parece impossível até que seja feito. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Aplausos 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 Obrigado.